Tava na minha casa só fumando um bem bolado Chegou a novinha eu falei que era sem calor Quis ficar de quarto e ela pediu pra dar uns tragos Eu falei pra ela só se bater com o popô Ela bate popô e eu bolo, ela bate popô e eu fumo Ela bate popô e eu bolo, ela bate popô e eu fumo Quando ela bater popô, viada, chega assim ó Ou dá, ou vai deixar ele babado, pra quê? Pra dar uns dois no baciado, Yuri gosta dela porque ela fortalece Se tá tendo um do verde ela paga um boquete Se tá tendo um do verde ela paga um boquete A maconha do Yuri Martins que deixa ela estigando A maconha do 2K que deixa ela tarada Se eu bolo, ela dá uma mamada Se eu acendo, ela dá uma sentada Filha da puta Maconheira baba Filha da puta Quando o Yuri fuma um ele fica com... Tranquilinho, suave, só cortina vai Chavadinho, japonês, zinco, chiné, linda, nai Tranquilinho, suave, só cortina vai Chavadinho, japonês, zinco, chiné, linda, nai Chavadinho, japonês, zinco, chiné, linda, nai Me enxiga, me fascina que eu te dou o que você quer Tava na minha casa só fumando um bem bolado Chegou a novinha, eu falei que era sem calor E ficar de 4 ela pediu pra dar uns tragos Eu falei pra ela só se bater pro popô Ela bate popô e eu bolo Ela bate popô e eu fumo Ela bate popô e eu bolo Ela bate popô e eu fumo Ela bate popô, viada Chega assim, ó Vou dar ou vai deixar ele babado Pra quê? Pra dar uns dois no passeado Yuri gosta dela porque ela fortalece Que tá tendo um do verde ela apaga o boquete Que tá tendo um do verde ela apaga o boquete A maconha do Yuri Martins que deixa ela estigada A maconha do 2K que deixa ela tarada Se eu bolo ou ela dá uma mamada Se eu acendo ela dá uma centrala Filha da puta Explodiu mais um, meu porra Pesado, hein? Maconheira baba Filha da puta Maconheira baba Filha da puta Maconheira baba Filha da puta Maconheira baba Quando o Yuri fuma um ele fica com Tranquilinho e suave Só cortina vai Xavadinho japonês Com o chinelinho da Nike Tranquilinho e suave Só cortina vai Xavadinho japonês Com o chinelinho da Nike Xavadinho japonês Com o chinelinho da Nike Me instiga, me fascina Que eu te dou o que você quer Vai relaxa, vai mulher Vai relaxa Vai relaxa, vai mulher Vai relaxa Vai relaxa, vai mulher Vai relaxa O look manda o papo O parceiro não entra em pane Vários lançamentos É o recanto do funk Vários lançamentos É o recanto do funk